Seja a primeira vez que eu vi você Pude sentir em mim a vida renascer Naquele dia eu vi em seu olhar Vindo mais forte que o brilho do ar Sem te bater forte no seu coração Quando troquei pra você aquela missão Mas eu fiz algo que fez você se afastar De peço volta que agora tudo vai mudar De peço volta pra mim e não faz assim Se você quiser eu não vou aguentar De peço volta pra mim e não faz assim Quero dizer pra sempre eu vou te chamar De peço volta pra mim e não faz assim Se você quiser eu não vou aguentar De peço volta pra mim e não faz assim Quero dizer pra sempre eu vou te chamar De peço volta pra mim e não faz assim Obrigado.